Olá, muito bom dia para você de casa. Estamos começando o programa Segredos do Chef desta sexta-feira. Chegando o final de semana, meus amores, e a gente preparando receita para deixar você em casa com água na boca. Porque vamos combinar que no final de semana aparece o quê? Não, bicudo para comer em casa aparece sempre, para comer, para beber, isso é o que mais aparece. Mas é também quando surgem os chefes de final de semana, não é não? Quando você bota a roupa e vai para o fogão, você diz, esse final de semana deixa que a peixada é por minha conta. Deixa que eu vou fazer uma caranguejada no molho de coco. Sabe por que eu estou falando? A vontade de comer essas coisas. Eu vou fazer a caranguejada no molho de coco e é gostoso demais. Vai fazer um churrasquinho, vai fazer um baião de dois. Enfim, que tal você preparar iscas de carne com batatas ao requeijão para o seu final de semana? É que tem gente que no final de semana gosta de umas coisas mais diferentes, né? Então hoje você vai aprender a fazer iscas de carne com batatas ao requeijão, que é uma verdadeira perdição. Além de muito prática a receita, gente, é para lá de saborosa. É gostosa demais. Foi o que a gente fez? Eu fiz tudo para simplificar o passo a passo da receita para você de casa, né? Que é para você poder acompanhar tudo bem direitinho e poder fazer também para esse final de semana. Principalmente porque esse prato é assim, vai ter umas seis, oito pessoas em casa, então dá para fazer um prato como esse que todo mundo se serve bem e fica muito mais feliz. E você vai passar pouco tempo na cozinha e vai ter mais tempo para ficar aproveitando o final de semana, tá bom? Então faz assim, ó. Vai logo pegar o seu caderninho de receitas, já deixa separado junto com a canetinha, porque daqui a pouquinho a gente toma nota dos ingredientes, tá? Enquanto isso, deixa eu falar com você, meu amigo, minha amiga, que nos assiste em todo o estado da Paraíba, aqui pela telinha da TV Tambaú. Você sabe que quando o programa começa, além de falar das receitas, vem também o nosso desejo de transmitir a você de casa boas vibrações. Então que você possa receber, neste momento, as nossas vibrações, o nosso desejo de paz, saúde, harmonia e muita felicidade. A você e toda a família, na Mio Horinge Kyo. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora sim, Juninho. Vem nos ingredientes que a gente vai fazer iscas de carne muito gostosas, deliciosas, tem um molho incrível e ainda tem batatas ao requeijone. Vem comigo, vai. Olha aí, você vai precisar de um quilo de contrafilé cortadinho em cubos médios, uma colher de sopa de amaciante de carne, anota também doze dentes de alho descascados e inteiros, um poche de molho de tomate sabor azeitona, um vidro de azeitona sem caroços inteira, 200 gramas de ameixa sem caroços, também duas colheres de sopa de margarina, duas colheres de sopa de óleo, seis batatas inglesas, pré-cozidas e em cubos médios, anota também três copos de requeijão, 100 gramas de queijo parmesão ralado e 300 gramas de bacon picado. São esses os ingredientes que nós vamos usar para fazer a receita de hoje, se transformar em uma receita deliciosa para o seu final de semana. Então, primeiro, vamos aquecer aqui. Eu vou fazer as batatas aqui na panela, então já vou deixar ela aqui aquecendo e vou fazer a isca de carne ali na frigideira que eu vou deixar aquecendo também, ok? Lá na frigideira, nós vamos colocar o óleo e eu vou misturar o óleo com a manteiga, tá? Enquanto isso, gente, se eu só lembrar uma coisa a você, gostou dessa semana? Melhor lembrar não, lhe perguntar, né? Você gostou dessa semana de receitas? Incríveis as receitas, não fora? Nossa, nós caprichamos dessa semana, vamos combinar, né? Chegando o final do mês, mês de setembro, já vai chegar mês de outubro, daqui a pouco já vem receitas para o final de ano, para as cês de Natal, Réveillon. E aquela qual é a receita das férias? É vocês em casa assistindo reprises lindas e eu descansando um pouquinho, né? Porque a matéria aqui tem que descansar, não, meu gente? Mas como é que mantém esse corpinho gostoso se não descansar, gente, né? Tomar uma aguinha de coco, não é não? Uma rede, balançando. Ultimamente, se eu mandar balançar, esse cara pode me jogar no chão, mas tudo bem, a rede balançando, não é não? Então tem que descansar, daqui a pouco chega esse final de ano, né? Então, como é que foi para você essa semana? Porque a gente caprichou, não foi não? Vamos rememorar o que a gente fez? Lembra de segunda? Você não assistiu o programa de segunda? Sério? É sério que você perdeu essa receita? Mostra aí, Edu, olha isso! Foi o filé Fiorentina que a gente fez gratinado num pão bola italiano. Aí veio a terça-feira, porque aí na terça-feira o que foi que a gente fez? Ah, não! A gente já tinha feito o filé gostoso, vamos fazer um pene com um creme de carne e gratinar, ficou gostoso! Olha isso! Gostoso, não foi? Aí chega a quarta-feira, aquele escondidinho, gente, foi tão comentado, sabe? Todo mundo gostou tanto do escondidinho de peixe que a gente fez com o creme de batata. Quer ver? Mostra, Edu! E ontem, né, gente? É indiscutível, porque lasanha é algo que todo mundo é apaixonado. E ontem nós fizemos aquela lasanha de bacalhau que, ó... Por favor, hein? Fecha a boca que você vai babar agora. Mostra, Edu! 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 Foi ou não foi uma semana pra deixar todo mundo em casa com água na boca? Gostoso, não é não, gente? Nossa, adorei, viu? Ó, e aí hoje, essas iscas de carne com batatas ao requeijão e bacon, que a panela aqui tá quente, porque tem que ficar bem quente mesmo, pra gente tirar a banha defumada, o sabor da banha defumada do bacon. Então deixa o bacon aqui paradinho, ele vai ter que ir na panela esquentando e soltando essa banha dele, tá bom? Enquanto isso, eu vou colocar a carne já cortada em iscas aqui do lado, né? E vou temperar com o amaciante de carne. Deixa eu pegar aqui uma colher. Vai deixar esse contra filé, que já é uma carne macia, ainda mais macia, tá? Lembrando que o amaciante tem sal, não precisa colocar sal. E qual é a proporção? O que você colocaria de sal aqui? Uma colher disso de café? Então vai colocar duas colheres de café de amaciante. Seria uma colher de chá? Então duas colheres de chá de amaciante. A proporção é o dobro de amaciante pra quantidade de sal que você usaria no preparo da carne, tá? Deixa descansando um pouquinho aqui essa carne. O bacon tá aqui do lado. A manteiga tá aquecendo porque a gente vai começar a fritar o alho, né? E aí, deixa eu pegar minha tábua aqui. Eu vou mostrar como é que a gente vai preparar esse alho pra você de casa, tá? Faca. Põe os dentes de alho aqui em cima. E a gente vai dar uma esmurrada. Eu até coloco assim, sem exageros, né? Porque senão a gente vai dar um murro aqui que vai pedaço de alho bater na casa da vizinha. Não é não? Tem alho que vai sobrar pra próxima encarnação se bater com força. Então tem que ser, ó, levemente, tá? Só dando uma esmagada na cabeça de alho assim inteira. Ó. Esse barulho que tá fazendo é que tá alta, tá vendo aqui a tábua? Só isso, tá? Não é porque tá batendo forte não, tá, gente? Tem um murrinho de leve aqui, ó. Só pra fazer esse alho esmurrado. E ele vai ficar pedaçudo assim no preparo dessa carne. Ok? Aí a gente vem pra cá, ó. E já põe esse alho delicioso na frigideira. Tá bom? Alho vai dourar o bacon. Opa! Tá começando aqui, ó. Soltar um pouquinho dessa banha com sabor de defumados. Você vai comigo no intervalo comercial e não desgruda. A gente volta daqui a pouquinho, afinal de contas, você não vai querer perder nenhum detalhe da receita de hoje. Música